O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mantém prisão de Monique Medeiros, acusada pela morte do filho Henrique Borel, no Rio de Janeiro, em 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público, Monique teria se omitido ao permitir que o outro réu do processo, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, agredisse a criança até a morte. No habeas corpus ao STJ, a defesa pediu a transferência da ré para uma unidade prisional do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Para o ministro Humberto Martins, a corte fluminense fundamentou devidamente o restabelecimento da prisão, de modo que não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento de liminar em regime de plantão. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha.